E aí galera, tudo bem? Estamos fazendo aqui o último vídeo do ano de 2018, por isso eu vou usar o A10. Vamos fazer um lançamento de GBU38, GBU38, aquelas bombas que a gente lança com coordenadas. Enquanto elas não chegam lá no FA18, vamos fazer um lançamento aqui, só para fechar o ano. Espera aí, só um momentinho aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Beleza, deixa eu mostrar onde eu vou jogar as bombas aqui, espera aí. Temos um Infante aqui, vamos dar um zoom. Os gráficos ainda estão carregando, coisa do DCS. Aqui estamos no mapa do Golfo Pérsico. Não dá para mostrar aqui com a mão, mas aqui esses dois prédios aqui no centro, quase na pontinha. Espera aí, deixa eu conseguir aqui. Esse aqui, e esse aqui da fachada amarela. Esses dois prédios que eu vou jogar as GBU38 neles. Aquele esqueminha é coordenadas decimal, ou seja, latitude, longitude e decimal. É só lá nas configurações do DCS você pode mudar elas. Por isso, bora lá, vamos subir. Deixa eu ver um negócio aqui. Exato, GBU38. Eu me confundo com a 31, mas é isso mesmo, bora subir. Bora lá. Beleza, 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 beleza. Vamos navegar até o E-Point 1, e depois a gente digita as coordenadas. Vamos subir aqui. A10C Oathrock. Vamos fazer o último vídeo do ano, pessoal. Se houver alguns barulhinhos no fundo, não esquenta não. É aquele velho hábito do pessoal, né? Soltar foguete. Ok, vamos subir. Silêncio. Flap. Beleza. Bora lá. Último vídeo do ano. Só ligar o piloto aqui. Beleza. Como eu estava comentando, se vocês veem alguns barulhos estranhos no fundo aí, é o pessoal soltando foguete. Vamos usar hoje, o último vídeo do ano, a GBU38. Como essas bombas são usadas muito com baixa visibilidade, vamos usar ela no dois alvos de insurgente. O pessoal aqui pediu, ó, joga duas bombinhas nas casas de uns caras ali, porque os caras é malo. Fazer o quê, né? Enquanto elas não chegam no F-18, a gente vai testando elas aqui, relembrando, né? O nosso é no A-10 aqui. Beleza. Vamos chegar lá. 23 mil até chegar lá em cima. Pera aí, deixa eu configurar um negócio rapidinho aqui. Pera aí, só dar uma olhada nelas lá fora. Beleza, já o vemos. É ela mesmo. Vamos começar a configurar aqui, já que a gente já sabe as coordenadas. Pera aí, deixa eu ver se dá pra fazer aqui e dá pra vocês verem. É, vai dar pra vocês verem. Primeiro alvo, deixa eu ver aqui. A elevação do alvo é 413. 413, ENTER. Depois as coordenadas do Norte. Então, N, 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 Norte, 24, 28, 24, 28, 24, 28, 44, 3. 24, 28, 4, 4, 3 ENTER agora OEST 0 esquece não 55, 14 55, 14 470 ENTER vamos colocar um novo IPOND, vamos dar um nome para o cara AA1 será o nosso alvo, beleza, tudo configurado isso aqui vai para a missão é, aqui no HUD vamos mudar aqui para o nosso alvo AA1 beleza, só desligar aqui olha que ele está é, 27 milhas, opa, está pertinho só subir aqui, que eu estou um pouquinho baixo para o meu gosto espera aí beleza como eu estava comentando pessoal, vocês escutaram alguns sons esquisitos no fundo aí, o pessoal soltando foguete esse é o último vídeo do ano por isso eu estou fazendo ele aqui agora GBU38 logo, logo elas vão estar lá no FA18 talvez, talvez eles vão colocar elas no no Sierra, né tecnicamente pode ser né, mas sabe como é que é pode ligar umas coisas aqui que eu não preciso estamos a 23 milhas do alvo ai 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 último vídeo do ano vamos jogar duas bombinhas ali vamos voltar para casa e cair na festa já vou avisando pessoal depois desse vídeo aqui só depois do carnaval viu a gente tem que dar um tempinho né vamos dar um pouco de descanso espera aí vamos nos preparar ok, piloto ok coordenada certinha aqui lá nosso e-ponte lá no solo do nosso alvo as coordenadas deixa eu dar um zoom aqui é, elevação norte oeste nome do waypoint tá certo beleza agora o resto é com a bomba estamos a 17 milhas vamos começar aqui ligar tudo que precisa e o que não precisa só por hábito GBU38 15 milhas ok ok só esperar só esperar e liberar o armamento colocar nessa visão aqui que fica melhor último vídeo do ano pessoal depois desse só depois do carnaval GBU38 estamos usando o A10 porque essas essas belezinhas ainda não estão disponíveis no F18 nem no F18 nem no C-Hair ok 11 milhas não preciso do JTAC aqui que tem coisa melhor do mundo o A10 ele é muito dependente dele mas quando nós podemos usar sem ele a gente usa no caso aqui a GBU38 se você pegar as coordenadas latitude longitude decimal você usa ele de boa peraí só conferir um negócio lá fora para ver se está tudo nos conforto belezinha está tudo prontinho aqui estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico 7 milhas 10 mil pés ok vamos preparar quando a palavra Man Hell aparecer aqui próximo do asterisco libera o armamento ei ai ai aqui ó sempre tem uns caras querendo estragar nosso vídeo ei Jesus peraí vão ter de voltar RDI se foi fazer o que né não adianta liberar que não libera tá branco tem que tá verde peraí opa olha lá pode sacanagem meu Deus sempre tem um para estragar nosso vídeo peraí vamos ter de voltar peraí ver se dá distância aqui vamos pegar uma distância você viu estava RDI verde depois ficou RDI branco fazer o que né ok 3 milhas vamos pegar pelo menos umas 5 milhas acho que dá para alinhar 3 milhas vão olhar no 8 também serve né filho 3.5 3.7 3.9 4 vamos virar vamos virar GBU38 fazendo o último vídeo do ano estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico cadê você meu alvo cadê você opa é aqui, é aqui, é aqui bora lá, vamos preparar meio tostinho, mas vai GBU38 vai descer manhel desceu beleza, último vídeo do ano já que é o último vídeo, vamos mostrar lá fora vamos ver se a bomba cai em cima GBU38, enquanto elas não chegam no F18 no F18 a contagem aqui no F18 no Cirena, vamos usar no A10 peraí, é só mostrar lá fora oito 6, 5, 4, 3 belezinha belezinha em cima do alvo insurgente aqui não tem vez com nós não só lamento já já vou mostrar lá no mapa como é que vai ficar isso aqui quando ele destruir peraí vamos configurar o segundo alvo que é nessa mesma área ali beleza, 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 beleza acertamos certinho só desligar isso aqui só para garantir vamos tentar configurar tentar não vamos configurar o segundo alvo a elevação do alvo é 410 410 ENTER coordenada NOST letra N 24, 28 24, 28 24, 28 452 está certo? certinho ENTER agora E 0 055 14 440 ENTER novo A point e novo nome A isso aqui vai ser o BB B C B ENTER olha o nome do cara aqui já vamos passar a chavinha para cá para a missão estamos aqui em distância 9 milhas não vamos ter que trocar aqui também olha lá esse aqui é o AA vamos colocar para o O B C B CB CB esse é o segundo ao e ele está a 11 milhas peraí só virar aqui só desligar aqui GBU 38 beleza vamos ver se a gente acerta o segundo ao enquanto os caras lá estão pensando ah não sei se eu saio se tem sol se não tem sol pessoal se tiver alguns barulhos estranhos no fundo é porque é passagem de ano como eu estava comentando no começo do vídeo isso é o último vídeo do ano só ligar o piloto automático aqui e depois só depois do carnaval vídeo agora depois desse só depois do carnaval a não ser que eu já tenha postado algum vídeo programado que eu não me lembro beleza certinho só dou uma aíada lá fora de novo ah ali o carro pegando fogo só virou strong peraí depois eu mostro no mapa lá pra vocês beleza fica verde aí viu cabeçadora GBU 38 último vídeo do ano senhores enquanto elas não chegam no no FA 18 vamos testar ela aqui de novo testar não aqui é certeza né estou aqui no mapa do Golfo Pérsico deserto pra lá areia pra cá quando ela chegar no F 18 vou deitar e rolar mas sobe lá pra estratosfera quero ver aqueles caras encher o saco aqui embaixo peraí lá vai manhel manhel foi descendo beleza é espero que o vídeo não fica longo senão demora pra ripar GBU 38 lancei uma e estou lançando outra 15 segundos contagem de 10 9 8 7 6 bola da manhada lá fora 4 3 é amiguinho só lamento se tinha alguém aí já era vamos ver o que vai acontecer com ele aqui você vê que demorou como é que ficou a casinha aqui vira um strongo como se fosse um marshmallow só dar uma peraí vamos dar uma olhada aqui e esperar ele virar um marshmallow a casa né é lógico só um instantinho aí pessoal fica de olho aí o fogo está apagando ó ó ó ó viu o efeito visual só o DCS se você observar é melhor um pouquinho que lá no fogo com o BMS deixa eu mostrar um negócio pra vocês beleza é bem aqui ó tá vendo essas duas manchinhas olha lá a imagem de satélite aqui ó quando você destrói um objeto que é fixo aqui no mapa viu isso aqui não é aqueles aqueles alvos que a gente coloca não é tudo que é fixo no mapa viu como é que ficou aí destruído é isso aí fim de vídeo e fim de ano é isso aí pessoal feliz passagem de ano agora vídeo só depois do carnaval valeu fui é isso aí é isso aí Amém.